Bom, Matheus, estamos aqui com o nosso vencedor do Game Day, Matheus. Ninguém esperava, ficou todo mundo surpreso, como vocês viram no vídeo anterior. E se você não viu, clica aí pra dar mais um view pro canal pra ajudar. Bom, Matheus, qual que é o sentimento? Você esperava esse resultado? Lógico. Esperava, né? Esperava, desde o início eu sabia que eu ia ser campeão. Eu trabalhei o ano inteiro pra isso. O ano inteiro? O ano inteiro. Mesmo na metade do ano? Mesmo na metade do ano. Legal. É o cara que faz um ano e meio ano, né? Tem a vantagem de você ser índio, né? É outra temporada. Isso aí. E aí você tem algum comentário, alguma expectativa pro próximo Game Day? Que vai ser organizado pelo Lucas, ficou em terceiro lugar. E aí, qual que é a sua expectativa? Você acha que dá pra ganhar? Como é que é? Ah, o pessoal tem uma qualidade muito alta. A gente vai trabalhar aí pra ver se consegue ganhar de novo. Trazer essa taça de novo e é isso aí. Pronto pra próxima. Legal, cara. Bom, parabéns aí pelo prêmio. Usa esse prêmio pra comprar as esfirras do Chiro pra geral. Com certeza. Que tá com fome. E, bom, cadê o Daniel? O Daniel é o nosso segundo lugar aqui pra nossa entrevista. E, Daniel, chega aí. Tem que atastar um pouco mais. O Daniel é o nosso calouro. Começou aqui no Game Day hoje. E aí, Daniel? Segundo lugar. Esperava? Não esperava. Não esperava. Não esperava. Você aí que foi o cara que teve mais primeiros lugares. Ele deu dois primeiros lugares. Mais primeiros lugares. É. Foi uma surpresa. A gente jogando aí, competindo arduamente. na estratégia, tentando tirar os que estavam mais melhor, pior. Mas só deu o segundo. Legal. A gente vai pra buscar o primeiro lugar na próxima edição. Próxima edição. Aí, organizada pelo Lucas. Alguma expectativa? Alguma coisa? Fala, putz. Isso aí? Não, não. É treinar mais. É jogar mais, né? Jogar mais. Jogar mais. E o diferencial foi a estratégia? Foi a estratégia. Acho que foi a estratégia. Ali, olho na tela, olho no controle. É, e... E dá uns maravilhosos, já era. E é isso aí. Bom, galera, é isso aí. Encerra aqui o nosso terceiro Game Day, a segunda Braptor Cup. Todo mundo que acompanha o canal aí, muito obrigado. O Lucas foi embora com a minha blusa! Bom, pessoal, claramente eu tenho coisas pra resolver aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Só uma correção. O Lucas não foi embora com a minha blusa. Ele deixou aqui. E é isso aí. Nos vemos no próximo Game Day. Grande abraço.